Então pessoal, já saímos do supermercado agora e vamos para uma feirinha, como eu disse para vocês e estou com a dona Joana manda lá um oi oi então, vamos para uma feirinha aqui para poder comprar algumas coisas que lá no supermercado estavam com um preço muito exorbitante e também nessas feirinhas nós podemos encontrar também outras coisas muito baratas que em algum momento vai ajudar muito e aqui na cidade de Kelman está a chover muito e vamos fazer esse vídeo acontecer a chuva não vai impedir a gente poder gravar alguma coisa para o nosso canal, tá bom? então fica aí acompanhando o vídeo e aqui quando chove os taxis de bicicleta acabam subindo o preço e por causa da água, em algum momento tem alguns troços e ainda a água fica na estrada então fica muito difícil para os taxistas andarem e acabam subindo o preço e também em algum momento eles negam mesmo carregar os passageiros por causa de tanta água na estrada, então nós vamos andando para chegar lá na feirinha para poder comprar algumas coisas que nos restam comprar, né? então vamos a isso fica assistindo esse vídeo porque eu acredito que será muito interessante e já chegamos aqui nessas feiras tem algumas lojas igual a essa que Dona Joana gosta muito de comprar algumas coisas isso porque em algum momento os preços são muito, muito razoáveis como vocês podem ver aqui então meus amigos, já chegamos aqui na loja onde a gente vai fazer as compras como eu disse, levamos aqui para levar algumas coisas eu vou poder registrar aqui algumas coisas para vocês poderem ver o que a gente vai comprar, tá bom? e no princípio eu tenho uma lista aqui já feita como vocês podem ver e a Dona Joana já começou a comprar algumas coisas aqui e ela hoje está muito, muito feliz está aqui, é o sexto como não? esse é, aquele outro grande está quanto? o maior que esse? 20 e 80 pensa aquele 20 e 80 esse é pequeno é que são dois e meio, né? são dois vamos levar esse óleo 1 ou 2 quilos vamos lá ver aqui óleo já está, né? o leite o líquido de loja tem? tem qual que tem aqui? ah, ok peso vai levar qual mais? tem de 75, tem de 120 top direce de 75 caldo caixa quanto é que está? 150 esse pode deixar aí também caldo sabonete tem? tem sabão, sabonete? tem sabão sabão? tem? não, sabão peço quanto é que está a Securex? 50 como? 50, peço 3 Securex depois vamos comprar outro sabão também, né? ok 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 aqui é basicamente isso que a gente vai levar vocês podem ver aqui o líquido de loja 5 litros de óleo óleo de boa qualidade vamos levar também um leite aqui que vende aqui colguete, sabonete outras coisas, né? que ainda vamos escolher aqui e também acabamos de acrescentar uma caixa de massa espaguete bela dona Joana gosta muito, muito opa me desculpa por interromper esse vídeo mas eu vim deixar aqui uma informação muito importante para você que acompanha o canal africanidade dizer que o canal africanidade já está com camiseta disponível aqui no canal e você pode ter acesso a uma delas e você que acompanha o canal africanidade do Brasil eu deixarei um link aí na descrição assim como nos comentários lá fixados para você entrar em contato e adquirir a sua camiseta, tá bom? e para o pessoal que acompanha o canal africanidade de Moçambique também pode entrar em contato com o meu WhatsApp que estará na descrição assim como lá nos comentários fixados e para você que não gostaria de adquirir a camiseta e gostaria de adquirir o logo para estampar aí na sua cidade ou melhor estampando a tua blusa favorita não tem problema você pode também adquirir o logo do canal africanidade lembrando que o logo não é só esse tem vários logos você pode me chamar no WhatsApp para eu te enviar para você poder ver e escolher um deles, tá bom? então após estampar a sua camiseta tira uma foto e me marque lá no Instagram, tá bom? vai ser muito, muito interessante então fique aí assistindo esse seu vídeo, tá bom? e como vocês já puderam ver aí compramos algumas coisas naquela loja e acabamos de deixar as coisas aí lá vamos poder levar enquanto vamos já regressar daqui do centro da feira, né? agora vamos entrar na feira para poder comprar algumas coisas como peixe ah, peixe já compramos vamos comprar carne vamos comprar tomate algumas coisas, né? alguns temperos para a gente poder começar a usar lá em casa e aqui está a chover muito como vocês podem ver mas vamos fazer esse vídeo acontecer, tá bom? e Dona Joana já está aí em frente bem feliz, né? vamos aqui no Tayo para poder ver se podemos comprar alguma carne de vaca vamos ver isso, né? e hoje o Tayo está um bocadinho vazio mas Dona Joana preferiu comprar segunda limpa dois quilos só, né? vai chegar como não tem muita coisa aqui no Tayo vamos optar em essa segunda limpa e depois vamos comprar também carne de porco lá dentro do mercado, né? está aqui a carne não, chega a dois quilos pode pôr toda eu estou a brincar vai pôr toda ver quanto é que vai dar ok, o preço é esse que está aqui embaixo, né? R$3,8 qual? R$650 R$3,8 qual? esse de baixo? R$3,990 para aqui aham para o boleto que vai chegar é de R$650 ah, R$650 aí o preço total, né? sim aham, ok, está nice ok, já levamos a nossa carne e vamos agora para no interior do mercado, né? para podermos comprar outras coisas e está fazendo um frio hoje aqui está chover muito mas o que fazer? Dona Joana está aqui toda ela bem feliz hoje ela mesmo está muito muito feliz, né? desde que eu levava dois e eu a gente vai fazer que tal? Dona Joana gosta muito de fígado e a sua já está levando aqui o fígado ela adora fígado, né? vamos levar alguns fígados para casa como vocês podem ver aqui também vamos levar carne pelo visto hoje o mercado não tem muita carne então vamos levar apenas fígados e um bocadinho um bocadinho mesmo de carne aí está onde? esse outro fígado que sobrou levando também levando? levando mais? top direto que sobrou top direto aí top direto aí top direto aí esse não fica esse que sobrou ai, ai aqui a cor esse aqui no poe se não há diferença mas por que não me dá plástico grande? plástico grande? plástico 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 ok aqui está aqui está 1kg de carne está 1kg de carne está 300? e esse mercado é um dos mercados muito, muito assim movimentados daqui da cidade de Telmano tem o nome de mercado do Brandão hoje não tem tanta carne assim nós queremos comprar muita carne de porco mas acredito que não outro dia viremos aqui para comprar de porco e depois daqui nós vamos para um taio para podermos comprar carne de vaca então é isso então meus amigos nós já podemos comprar algumas coisas como vocês puderam ver aí agora vamos para casa para poder deixar essas coisas a Dona Joana está lá frente então como eu disse vamos para casa para poder deixar essas coisas e vamos voltar para um outro mercado para poder ver se encontrarmos carne de vaca porque no mercado onde a gente estava não tinha carne de vaca a carne que tinha não era tão boa assim como vocês também puderam ver nem tinha carne de porco então vamos no outro mercado para podermos comprar tomate, cebola essas coisas e para o pessoal que está assistindo aí pode perguntar Calton e vocês não vão comprar arroz, farinha por aí nós farinha e arroz não temos tanto problema porque nós temos em casa temos machambas ou roças que nós cultivamos isso então quanto a isso não temos nenhum problema nós podemos não comprar porque não vai fazer falta nós temos mais assim falta esses produtos que nós temos que comprar como óleo massa espaguete leite essas coisas então vamos para casa para poder deixar essas coisas e depois vamos voltar para um outro mercado que se chama mercado central para podermos comprar algumas coisas então já deixou seu like para gostar desse vídeo fica aí acompanhando como vocês podem ver a criança está ali a levar alguma coisa para levar para casa meu sobrinho também já veio aqui para levar outras coisas para eles dois irem deixar em casa e nós agora podemos voltar para outro mercado ou melhor outra feira meus amigos já chegamos aqui no mercado central como vocês podem ver o ambiente não está tão bom está chuvescar muito está muito úmido o chão mas não tem como vamos ter que entrar no mercado e comprarmos alguma coisa já estamos aqui no interior do mercado e a gente ainda não sabe muito bem o que vai comprar mas vou começar a mostrar para vocês vamos comprar muita coisa aqui como vocês podem ver aqui é uma área onde vende cebola aio e mãe aqui quero comprar aio vende lata quanto é que está a lata pode levar 60 60 ok vamos levar quantas latas e mãe duas vamos levar duas latinhas e dez ok além do aio que a gente acabou de comprar ou melhor que a dona joana acabou de comprar nós também vamos comprar cebola cebola é muito essencial para fazer a nossa refeição lá em casa os nossos cariz e o estranho o que não está a ser bom é que aqui está a chover muito e isso não está a ajudar nada a dona joana já está aqui a estar a escolher a cebola para poder me levar como vocês podem ver a dona joana já está a escolher cebola vamos levar quantos quilos está 75 75 vamos levar quantos quilos então vamos levar 3 quilos vamos levar 3 quilos então é isso como vocês podem ver esse lugar é um lugar que vende muito aio e cebola só também vamos precisar algum limão vamos comprar aquela parte de lá como vocês podem ver tem limão a um preço muito muito acessível este é o mercado central e hoje não está muito movimentado por conta da chuva muitos não vieram vender assim como muitos não vieram comprar e aí e aí e aí e aí Já está, né? Quanto é que é o total? Está 75? Relaxa lá. Acabamos de comprar limão agora aqui, para poder temperar alguma coisa lá em casa. E é isso, né? E Dona Joana, ela está aqui, já está cansada. Andou muito hoje. Para evitar deixar o vídeo tão longo, eu gostaria de pôr um ponto final neste vlog, neste momento. E dizer que nós vamos dar continuidade com este vlog, ou melhor, estaremos nesta feira a comprar mais produtos. E isso eu estou a fazer, é simplesmente para não deixar o vídeo tão longo e ficar muito cansativo para vocês. Eu prometo que amanhã voltaremos com um novo vídeo para você. E eu penso neste momento, para você deixar o seu like e se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito neste belo e lindo canal. Beijo, beijo. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau.